tranquilo em relação a tudo isso eu não mudei nada minha essência depois que eu parei de jogar bola os meus amigos, hoje eu também sou muito amigo do Jorge Salgado que é o presidente do Vasco e nós chamamos de Tatinha você vai até depois dar uma pesquisada nas minhas fotos todas tu vai ver sempre eu, Fagner Paulo Seda Caju o meu local é o mesmo, montei uma escolinha no Leblon aqui no Posto 11 calma, calma, calma daqui a pouquinho nós vamos deixar essa novidade um pouquinho lá pra frente como eu disse assim você fez história e você continua fazendo história, pra quem não sabe, você mantém um projeto social que daqui a pouquinho nós vamos falar e isso é basicamente a essência do esporte, esporte é saúde, esporte é humor esporte é vida e você continua deixando o seu legado daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais desse projeto aí mas então voltando ao assunto eu sempre fui um cara tranquilo na minha nunca fui chegado a muitas badalações sabe as pessoas quando querem me encontrar sabem onde me encontrar os convites quando eu recebo eu vou com o maior prazer independente de onde que seja quer dizer eu vivo uma vida normal com meus amigos de antigamente ainda porque alguns já se foram Deus expõe em bom lugar mas a minha relação com todos é a mesma tanto é que o mais recente agora que estava vivendo um problema muito sério que é o Roberto Dinamite enfim eu sempre fui um cara tranquilo sempre fui um cara bem muito humorado certo parei de jogar sem sentir o peso de parar porque é muito difícil de parar e eu quando resolvi parar eu me lembro que eu estava num barreira e jogávamos eu Adilho Andrade Cristóvão Hernani né esse empresário resolveu fazer esse time e morava eu Adilho e Andrade juntos em em Jaconé a casa que o Andrade tem lá eu me lembro que eu falei pra eles quando acabar o campeonato carioca eu vou parar de jogar bola eles não tem mais um time querendo a gente pra se não parar já chega já deu e parei de bola não sou saldozista tanto é eu tenho uns grupos mas eu falo muito pouco nos grupos porque eu não me lembro de quase nada entendeu eu vivo tranquilo a única coisa que eu tive dificuldade quando eu parei essa mordomia que os jogadores de futebol tem isso é verdade isso é verdade isso é um erro muito grande às vezes pra gente quando eu precisei tocar minha vida de ir a cidade ir a certo lugar onde tudo faziam pra gente tirar passaporte eles vinham lá tiravam pra gente tudo à sua disposição eu comecei a viver uma pessoa comum e me perdi no início dentro do próprio Rio de Janeiro eu não sabia ir pra cidade chegava lá eu ficava perguntando eu falei meu Deus do céu quer dizer isso é um outro lado ruim por causa de que? por causa da mordomia só que hoje a mordomia é muito maior ainda do que da nossa época você veio de comunidade né Paulinho você saiu da comunidade se eu não me engano você foi revelado pelo Flamengo foi isso mesmo você não chegou a jogar no Flamengo eu acho que foi o seu pai que não queria que você jogasse no Flamengo conta essa história pra gente aqui cara muito engraçado vocês ficaram sabendo disso você é um cara querido eu moro no mesmo local morava no mesmo local eu, Adilio, Hernani Rui Rei certo e outros dois jogadores que não conseguiram chegar a ser profissional moral da história eu na minha época de pelada de peladeiro de criança e o Adilio já tava no futsal do Flamengo e nós fomos criados juntos e eu continuei jogando minha bola porque na realidade eu nunca pensei em querer ser jogador de futebol por incrível que pareça eu queria ser advogado queria ser engenheiro mas não pensava em ser jogador de futebol aí me levaram pra treinar no Flamengo e eu fui até passando de fase mas quando falou que eu tinha que treinar na tarde eu falei assim rapaz não vai dar pra mim mais não meu pai não vai deixar por causa da escola meu pai era aquela pessoa muito rígida com estudo e eu não fui mais o seu Haroldo que era o gerente de futebol da base do Flamengo o Adílio começou a me dar recado dele ó o seu Haroldo mandou você voltar eu nunca mais apareci olha só que interessante e fui aparecer jogando na escola eu estudava no Gilberto Amado e o Jorge de Barro que foi foi meu professor e foi treinador de vôlei tudo isso olhava pra mim e falava que assim pô neguinho assim mesmo porra tu joga muito eu vou te levar pro Vasco vou falar com o Sônia eu vou te levar pro Vasco cara não é que eu comecei aí mesmo olha só eu morando no Leblon pagava cinco minutos eu tava indo lá pra São Januário que tinha que pegar ônibus lá em São Cristóvão e o que é pior o treino não era lá era em Caxias muito mais longe e eu comecei a ir isso escondido do meu pai né na época né e eu comecei pra Caxias eu ia no primeiro dia cheguei lá seis cintas crianças me deu uma vontade de desistir mas como tava sendo recomendado eu fui eu treinei 15 minutos eu não tinha nem noção como era jogar campo eu não tinha essa noção porque eu era peladeiro mas aí o professor viu que eu tinha um estoque bom quando eu trocava na bola treinei 15 minutos aí depois do treino faz aquela relação pra quem vai papavuna eu pensei assim meu Deus do céu tomara que eu não vá papavuna papavuna aí tava na relação pra ir papavuna eu fiquei um ano fazendo experiência antes de ir pra São Januário no Vasco agora se você me perguntar como é conseguir me federar no Vasco primeiro eles me passaram de meio campo pra lateral direita acharam que o senhor falou que quando você for fazer o teste você vai ter mais possibilidade na lateral direita depois de um ano treinando em Caxia e na Pavuna aí senhor ele falou agora você vai fazer o teste no Vasco eu falei senhor eu vou fazer o teste tô pensando quando eu sou jogador do Vasco e se eu não passar eu tava ferrado eu tinha trancado minha matrícula lá na escola isso tudo escondido do meu pai era aquela caderneta aí os compareceu lá de março eu botava em em junho compareceu entendeu você me colocava eu mesmo fazia isso porque meu pai tinha mania de olhar a caderneta né eu saia de roupa de escola como se fosse estudar né os bilhetes que a professora que a diretora mandava pra mim pro meu pai eu tentava assinar e meu pai não poderia comparecer porque o trabalho dele e tal as coisas todas moral da história fui pro Vasco pela primeira vez eu entrei de São Januário pra treinar chegou lá o treino foi em em Bento Ribeiro um campo horrível eu não treinei bem o treinador na época era o falecido Roberto Pinto né aí no próximo treino olha só como é que Deus era muito justo queria que eu virasse o jogador do Vasco quando chegando em São Januário que a gente ia voltar pra Bento Ribeiro o Vasco recebeu uma ligação o treino seria na Gávea contra a seleção olímpica que era o Júnior Edinho Claudio Adão esse pessoal todinho cara ele olhou pra mim aqui assim o Roberto Pinto eu pensei vou te levar também não sabia nem meu nome eu fui pra entrei no ônibus fui pra lá eu era tão acanhado que eu poderia pegar minha roupa botar no ônibus dali já ficava em casa mas eu tinha tanta vergonha que eu deixei minha roupa lá no São Januário você sabia que com menos de 10 minutos de coletivo o Paulo César roubou se machucou aí o Roberto Pinto olhou aqui assim e falou vem aí eu 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 não esperava que eu ia treinar passou o Valdir pra lateral esquerda me botou na lateral direita cara eu joguei demais cara você tá entendendo ali aí o o seu Haroldo que tava lá assistindo o treino falou assim não esse garoto aí é é do Flamengo mas eu não era do Flamengo na hora o seu Edmundo me pegou não que isso é do Vasco fiz antigamente aquele contrato de gaveta eu mesmo assinei o contrato você entendeu eu assinei o contrato e comecei no Vasco agora o meu primeiro jogo no Vasco na base e antigamente não sei se você sabe os os torcedores chegavam aqui assim quando tava acabando o primeiro tempo da do Juvenil né pro Maracanã meu primeiro jogo era Flamengo e Vasco cara tu não sabe da maior até aí tudo bem só que tinha concentração eu não sabia nem que era concentração eu perguntei concentração não a gente dorme aqui no sábado pra jogar no domingo falei que isso como é que eu vou fazer como eu vou dormir fora de casa pô eu nunca dormi fora de casa as direitos do meu pai tudo isso como minha mãe sabia da história aí falei pra minha mãe sua mãe era sua cúmplice então exatamente eu vou falar pro seu pai que tu vai dormir na casa da sua tia aí sabe o que ele falou pra mim tu vai dormir na casa da sua tia eu falei assim vou pai então tu não vai pro Maracanã meu pai costumava me levar pro Maracanã eu pensei vou ver se eu chego cedo você sabia cara primeiro tempo eu jogando no Maracanã pela primeira vez na base acabou o primeiro tempo do jogo aí os amigos do meu pai falando aí a gente descia no túnel o amigo do meu pai falou que meu pai falou puxa vida se o Paulo César como meu pai me chamava não estivesse na casa da tia dele eu ia achar que aquele garoto que tava descendo ali era ele mas aí quando eu voltei pro segundo tempo meu pai quase que infartou caramba porque ele viu que era eu porra ficou doido cara né aí moral da história acabou o jogo e tal vim embora eu cheguei até primeiro do que meu pai que eu não assistia o jogo com medo né quando meu pai chegou em casa me chamou no quarto onde você tava eu falei pô tava na casa da minha tia ele me abraçou olha só aquela bola que assim você tende cruzado pra essa não queria agora quer me ensinar a jogar muito engraçado cara caramba que história cara é assim fantástico saber isso porque acredito que poucas pessoas sabem né Paulinho dessa história que você tá colocando agora até porque até porque às vezes eu dentro da minha escolinha eu não gosto de contar essa história entendeu porque essa história eu fui um cara de sorte o que eu fiz foi uma loucura de trancar minha matrícula tudo isso escondido do meu pai entendeu já tava no meu último ano que era primário e o ginásio hoje parece que é como é que se chama hoje hoje em dia é o ensino fundamental o ensino médio exatamente a minha filha até é do ensino fundamental cara eu fui eu fui muito corajoso cara e dei sorte entendeu história olha só você falou você falou algumas vezes aí desde o início da conversa sobre a sua amizade né com o Atílio mas a imprensa durante um tempo sempre levava né pra uma rivalidade né o Paulinho assim o relacionamento a amizade de vocês dois mas pelo que eu percebo aqui da sua parte só existiu um bom convívio né entre vocês né uma amizade o que é a verdade nessa história toda Paulinho a verdade que nós nunca deixamos de ser amigo nós fomos criados junto entendeu as namoradas de tudo a turma se reunia aos domingos e aos sábados né pra ir ao cinema a gente ia pro cinema Jussara andando Jussara era um cinema ali no ai deixa eu explicar eu não me lembro muito bem enfim nós sempre andamos junto a gente só não era do mesmo time porque o Agílio é um ano ou dois velhos mais velho mais velho do que eu então nos jogos aqui do Aterro eu era da categoria mais baixa do que a dele mas fora isso nós sempre andamos junto né criar essa essa polêmica mais por causa da rincha de Flamengo e Vasco né tanto é que a matéria às vezes era amigo na cruzada dos inimigos no Maracanã grandão sabe a página da matéria mas nós nunca deixamos de andar junto até hoje prestaram uma homenagem pra gente agora no dia da consciência negra távamos lá os dois juntos certo se você olhar minha página legal você vai ver várias fotos comigo e Adílio depois eu joguei um tempo no Master do Flamengo né com Adílio me convidando pra jogar enfim a amizade sempre foi boa e verdadeira certo Roberto Dinamite pra você também é um grande ídolo né vocês são muito amigos recentemente você fez uma visita ao Roberto ele inclusive esteve na rede social pra agradecer por essa visita também como que foi a receptividade dele Paulinho como que hoje o Roberto se encontra nessa fase que um pouco difícil né que ele tem ele tem enfrentado cara eu tenho uma história com o Roberto muito muito maneira interessante quando eu cheguei no Vasco o Roberto já tava no profissional eu na base e o Roberto já tava no profissional quando eu fui pro profissional na realidade eu ainda fui emprestado fiquei um ano nessa história aí é muito interessante mas não sei se cabe contar agora né não pode que a vontade eu primeiro que eu nunca me imaginava eu achava que jogar futebol pra mim era só aqui no Rio e no Vasco quando eles resolveram me emprestar pra ganhar experiência com o motoclube de São Luís do Maranhão né e eu eu não queria ir primeiro nunca tinha andado de avião certo segundo ficar um ano fora da minha rapaziada dos meus amigos era uma coisa muito difícil pra mim de aceitar mas aí através dos conselhos da minha mãe dos próprios amigos falando pra mim que vai ser bom pra você cara eu entrei dentro do avião eu nunca tinha andado de avião passei mal dentro do avião porque eu não sabia o momento de engolir a saliva não sabia de nada era era cinco horas de voo hoje tá mais o voo tá mais rápido indo pra São Luís moral da história cheguei no clube completamente sem estrutura nenhuma eles me pegaram no aeroporto me levaram pra um hotel né enfim chegando nesse hotel eu entrei no meu quarto não tinha cama era uma rede eu nunca tinha dormido em rede tentei não consegui botei a rede no chão dormia no chão certo foi uma experiência de vida assim impressionante pra você ter uma ideia nos meus primeiros dias eu queria vir embora aí eu tive um um supervisor muito importante na minha vida que a imprensa me criticava poxa eu não não tava acostumado com isso fui pra um campo horrível pra treinar na eu tô vendo o pessoal não tinha chuveiro era banho de balde aqui jogava água no poço e tal e a volta carona de caminhão mas você quer saber cara eu comecei a acostumar com aquilo comecei a me ambientar com clima comecei a jogar bola entendeu e fui me adaptando as condições do clube né o pagamento era feito no vestiário abria assim só pagava quem tava jogando é uma coisa impressionante eu recebi muita crítica depois eu eu arrebentei eu eu tenho amigos em São Luís pra ter uma ideia ontem Motocube e Sampaio Correia eles me mandam faz videochamada comigo cara mas foi uma experiência assim incrível pra você ter uma ideia se você sabe como é que eu voltei pro Vasco o Vasco tinha me esquecido primeiro quando aí fizeram a seleção maranhense eu tava na seleção maranhense e o Vasco tinha aquela mania de fazer aquelas viagens bye bye Brasil Piauí e tal foi jogar em São Luís do Maranhão e eu tava na seleção cara o treinador do Vasco era o Carlos Cloner eu joguei muito nesse dia aí o Carlos Cloner falou assim por que esse garoto né aí falou assim ele é do Vasco aí não quero ele de volta isso e você sabia que eu não queria ir embora não queria ir embora o Roberto me lembro por isso que eu tô falando que eu tenho uma adoração pro Roberto incrível ele foi lá oi Paulinho o Vasco tá querendo te levar tu não quer ir embora eu falei pô Roberto me acostumei aqui e tal eu não fui Roberto não me convenceu eu fui só no final do meu contrato que era em dezembro aí em dezembro eu tive que me apresentar ao Vasco e voltei pro Vasco ali a minha relação com o Roberto ficou mais ainda não sei se vocês sabem eu tenho um apelido de Dazeta é um apelido de infância e o Roberto passou só a me chamar de Dazeta até hoje né a nossa convivência assim é incrível conheci a falecida da Jurema que era a esposa dele a primeira esposa dele uma pessoa muito boa ele morava na ilha do Governador frequentava a casa dele minha primeira entrada dentro do ônibus porque não sei se você sabe cada um tem o seu lugar sim aí como eu tava chegando no pra entrar no ônibus do Vasco aí sabe como é que é jogador né jogador me botar pra sentar no banco do Roberto onde o Roberto gosta de sentar aí eu não pode sentar aí que tá vazio e o Roberto sempre o último a chegar nos locais quando eu sentei quando o Roberto entrou fez aqui assim todo mundo começou a rir eu falei porra desculpa ele disse não pode sentar aí eu vou sentar aqui do seu lado aquilo ali porra cara humildade né me ganhou cara e aí eu fui na inauguração da estátua dele né ele mandou ligou pra mim Paulinho seu nome tá na porta eu falei poxa ali ele já tava ficando meio debilitado o Roberto é um cara grande forte né quando ele caiu realmente ele subiu das condições dele e eu fui visitar ele pela primeira vez naquela postagem porque a visita dele está sendo muito restrita as visitas dele certo e a única coisa que eu me controlei foi pra não chorar porque aí eu desroubo o cara não é verdade pô mantive legal pô ele quando me viu pô que alegria aí mais ainda mais com o Fagner o Fagner é um amigão nosso né aí pô a resenha fiz uma resenha lembrando de um bom momento ele tá na parte de cima da casa dele porque ali tá todos os quadros dele de repente aquilo dá uma força né não pelo seu Roberto de Namite mas pelo seu Carlos Roberto de Oliveira que é o nome dele é complicado é difícil mas eu espero muito mas muito mando mensagens pra ele todos os dias de 10 mensagens que eu mando daqui a 20 dias quase um mês ele vai me responder uma mas tá tranquilo eu acho que a força do pensamento positivo em torno dessa situação do Roberto é muito grande como a do Pelé agora que é voltou a ser internado é realmente assim o que a imprensa noticia agora é que o o Pelé né já não responde as quimioterapias e agora o que se tem a fazer perante a medicina é apenas um tratamento paliativo o estado dele de saúde é bem sério é muito crítico mas Paulinho você disse que você não é muito saudosista mas você se lembra do seu primeiro jogo profissional? ah não tem como lembrar isso aí eu me lembro muito e pra ter uma ideia aqui tem um programa chamado Museu da Pelada não sei se vou falar e quando eles me convidaram para uma matéria no Museu da Pelada meu primeiro gol foi em 79 contra o Botafogo eu já estava no profissional do Vasco minha estreia foi contra o Botafogo eu não esperava o Orlando Lelé que era no lateral direito da posição ele foi expulso na quarta-feira aí domingo o nosso treinador era o falecido Otto Glória eu devo também muito a esse cara falou já foi me preparando você que joga domingo cara foi uma coisa que assim Maracanã lotado cara até hoje eu sempre tremi eu sempre senti antes de entrar em campo agora quando eu entro em campo eu fico à vontade até hoje então eu me lembro que foi uma tabela com o Roberto Dinamite eu dei no Roberto e passei o Roberto devolveu e entrou mas a bola que ele me deu eu falei assim eu não vou cruzar eu bati em diagonal no gol do Zé Carlos o coleira do Botafogo aquilo ali eu não sei para onde eu corria cara e eu chorei muito ali vibrando foi muito interessante a minha a minha estreia no profissional bate um bolão mesmo e você e quais são as suas principais referências Paulinho de jogadores na posição lateral de hoje ou de antes não da sua época né da minha época eu tinha muito laterais bons muito assim eu tinha o Getúlio que a gente chamava de GG da cara grande que era do São Paulo né depois eu tenho uma história muito interessante com o Telê Santana né tinha o Toninho que faleceu lateral direito o Leandro que puta merda ele jogava demais cara do Flamengo jogava demais depois ele passou para o zagueiro porque por causa da perna dele muito arcado e o joelho ele não aguentava sabe tem o próprio Edevaldo então eu tenho umas referências eu gostava muito de ver o Orlando Lelé primeiro que eu gostava de ver ele jogar primeiro que ele botava a bola onde ele queria e batia a bola como ninguém ele falava sempre para mim olha lá pela direita é o lugar mais fácil para se jogar é pelas laterais porque quando você recebe tu vê o canto todo e aí é uma verdade e segundo que eu queria pegar tudo que ele não tinha eu treinava sempre o que ele não tinha se eu estou querendo a posição dele eu tenho que treinar as deficiências dele entendeu aí eu comecei a treinar tudo que ele não tinha foi assim que ele virou o zagueiro e eu fiquei na lateral direita eu quero agora o seu palpite Paulinho você que entende de bola e conhece o jogador o que você está achando da seleção brasileira cara posso fazer para você não está me encantando não está me encantando está ganhando estou torcendo porque eu sou brasileiro e gosto muito de futebol mas não está me encantando não está tendo criatividade não tem um cara que pensa um cérebro entendeu então não está me encantando certo não está mas está com grandes jogadores mas não está me encantando não é não adianta ficar falando dos 26 que já estão lá quando ficaram criticando por ter levado o Daniel Alves já está lá não adianta mas a seleção em si ela não tomara Deus que amanhã queime nossa língua de muitos brasileiros que estão esperando um grande jogo e uma grande vitória do Brasil mas particularmente não está me encantando como no jogo tá seu palpite então para o jogo de amanhã eu dou dois a zero Brasil certo vamos confiar se eu quiser Paulinho olha só você no começo da nossa fala você falou da sua trajetória você falou inclusive hoje o que realmente você faz você hoje você também tem uma escola está com o moleiro desde 2002 acredito eu que você mantém essa escola e você é figura carimbada na praia de Leblon eu queria que você contasse para a gente o seguinte porque muitos pensam que você se aposentou que você colocou a chuteira de lado você aposentou a chuteira mas isso não aconteceu você continua aí firme e forte no esporte propagando o esporte mas em outra vertente hoje como treinador como o moleiro cara na realidade eu nunca deixei de estar dentro do esporte lógico que a minha parada é muito difícil parar não é fácil principalmente quando você não tem perspectiva do que você vai fazer né então por isso que você vê muitos ex-jogadores aí tendo muita dificuldade de sobreviver né então é isso que é complicado principalmente na minha época porque na minha época não se ganha o dinheiro que dá hoje né então isso aí é muito complicado então o que aconteceu comigo na minha vida eu devo muito a Deus e ao meu esforço de trabalhar porque quando eu parei de jogar eu não sabia o que eu ia fazer eu fiquei aqui assim tanto é que tem um amigo meu que tem uma flota de táxi que ele ia me dar um táxi eu falei porra cara eu vou me perder dirigindo o táxi aí que aconteceu um amigo meu o Zezinho abriu uma escolinha em Ipanema e me convidou pra fazer um jogo aí foi eu Adilio Andrade Claudio Adão Júnior fomos jogar esse jogo de abertura da escolinha cara no outro dia ele me ligou não tinha celular ainda você não quer vir aqui dar uma aula eu falei pô Zezinho eu nunca dei aula cara não sei nem como é que isso funciona ele pô só pode me dar uma força e tal aí eu fui cara chegou lá muita criança a primeira coisa que me bateu na cabeça foi a minha época quando eu comecei a jogar né o treinamento cara comecei a gostar da coisa e foi ele pô dá pra tu voltar amanhã eu falei pô Zezinho aí voltei amanhã voltei amanhã voltei amanhã e comecei a gostar né e comecei a gostar fiquei firme com isso né aí eu falei caramba que interessante as pessoas pensavam passavam ali Ipanema pensavam que a escolinha era minha a escolinha naquela época não era minha né isso foi a minha escolinha eu fundi em 2002 mas antes eu dava em Ipanema moral da história e gostei e fui me adaptando fui me adaptando até quando surgiu uma oportunidade aqui no Leblon eu tô até hoje eu tô há anos e mais anos eu montei minha própria escolinha primeiro montei com o nome de Roberto Dinamite olha só mais um homenagem ao Roberto é olha o motivo pra me gostar dele eu me lembro que eu falei assim poxa eu preciso de um nome forte na praia aí falei pô Roberto Dinamite o que que eu fiz fui lá no Roberto Dinamite o Roberto era deputado ou vereador na época falei Roberto eu tô montando a escolha na praia eu posso usar o seu nome sabe o que ele falou pra mim e quanto que eu tente te pagar eu falei pô eu tô pensando que tu vai me cobrar alguma coisa você quer me pagar cara não Roberto não quero não só preciso do seu nome uma autorização né aí ficou com o Roberto Dinamite um bom tempo só botei uma chamada né é breve no no posto 11 no Leblon a escola de futebol com o Paulinho Pereira ex-jogador do Vasco e tal pô Roberto Dinamite esse nome da escola cara eu só vou a minha escola só virou Paulinho Pereira quando começou eu correr atrás de patrocinadores e por Roberto ser deputado quando eu ia procurar um patrocinador eu não poderia estar ligado ao Roberto Dinamite como deputado porque senão o patrocinador não sei se você me entende ia achar que ele tava apoiando o deputado Roberto Dinamite fui lá falei com ele expliquei ele não pode ficar tranquilo pode usar o seu nome mesmo então é mais dessas coisas desse cara que é impressionante você vem de uma realidade bem diferente da época do futebol como que você analisa hoje Paulinho o mercado hoje do futebol hoje os atletas são vistos hoje de um patamar bem diferente eles não estão tão interessados em jogar bola em fazer esporte como que você avalia essa relação de contratação hoje dos jogadores cara a culpa eu não sei onde está a culpa mas eu creio que é o seguinte na própria gestão do clube contigo da base porque se você vê uma entrevista de um garoto hoje o clube dando de tudo pra ele dando escola alimentação dando tudo quando ele vai quando ele se destaca quando ele vai dar uma entrevista com 14 com 15 anos a primeira coisa que ele fala que a ideia dele é ir pra Europa com o Real Madrid com o Barcelona cara isso é um absurdo então a preparação mental do da gestão do clube é uma coisa até mesmo acho que o próprio clube ajuda porque o clube já fica pensando naquela joia vai vender pro exterior tanto é que o Vinicius Júnior com 17 anos já estava vendido o Rodrigo já estava vendido e por aí afora né e o que se ganha de dinheiro hoje no futebol é uma coisa impressionante certo eu sempre falo isso eu fiz uma matéria com a Record se ele pergunta pra mim você ganhou dinheiro com futebol eu falo não mas fui muito feliz joguei contra os maiores jogadores que tinha no Brasil contra e a favor nós viemos pra Europa todo ano os clubes estavam na Europa isso é uma desvantagem hoje da seleção quando você me falou da seleção o que acontecia com a gente o Vasco todo ano estava se posicionando o troféu de Caranza Tereza Herrera jogando contra Barcelona contra vários clubes coisa que não tem hoje os times de futebol vão muito pouco a Europa fazer excursões aí quando vai pegar um time europeu toma goleada como acontece e a dificuldade nós fomos pra uma final contra o Barcelona o Barcelona ganhou de 2 a 1 no nosso corpo você entendeu então uma chama como eu posso explicar pra você a gente não sentia o peso de estar jogando contra os europeus como o Brasil sente hoje né e uma seleção hoje é totalmente europeia com jogadores brasileiros você pode reparar quantos jogadores brasileiros tá na seleção brasileira mas isso tudo por conta da mídia que é o Pedro que é o Everton Ribeiro e o goleiro do Palmeiras esqueci o nome dele me fugiu a memória agora enfim muito pouco você entendeu então o jogador hoje da base ele é trabalhar pra fazer dinheiro pro clube entendeu é essa que é a dificuldade as mães os pais você lembra no início da nossa live aqui eu falei que meu pai não queria que eu fosse jogando futebol hoje eles arrastam a criança pra que seja jogador de futebol não entende que isso aí tá na essência da criança tá no toque de bola dele certo eu mesmo eu percebo quando um garoto toca na bola e fala assim isso aí é jogador de campo entendeu e fica os pais lá forçando a criança a virar jogador de futebol que virou um mercado na verdade com certeza e um grande mercado porque o pai hoje ele quer que o filho vira jogador de futebol pra tirar ele daquela vida cômoda que ele se encontra entendeu então ele já arrisca tudo o que eu pego de pais me procurando pra trabalhar uma criança às vezes de sete anos eu falo assim não vou fazer isso uma criança de sete anos não sabe o que ele vai querer fazer quando ele tiver com 14 anos eu tive grandes garotos que jogaram muito que o pai estragou porque eu não espero o momento pra levar o jogador pro clube isso aí é muito complicado você acha que tá mais fácil hoje ou era mais fácil na sua época Paulo se descobrir novos talentos descobrir bons jogadores antigamente porque hoje você não frequenta um clube pra levar uma criança pra jogar se não tiver com um bom empresário e você viu que durante a nossa live aqui eu não falei um momento de empresário meu porque eu não tinha empresário ninguém tinha empresário hoje você pra deixar o seu filho num clube tem que ser o presidente que mandou e você com um bom empresário entendeu porque senão você não hoje o garoto não sai de casa sozinho com uma chuteira na mão e vai treinar no clube não vai ficar tá ficando nem treinar além do da bateria de exames que você faz antes de treinar de tá ali no grupo né atestado médico aquela série de coisas né ainda tem que vir quem mandou é hoje em dia é muito difícil que é o famoso o que ir né quem indica né exatamente é muito complicado hoje não vai pra ser é ah o Paulo Pereira que tá mandando porque geralmente eu eu não trabalho de fazer o jogador de futebol eu trabalho social faço um trabalho social de primeiro construir o ser humano né tanto é que eu já tive garotos que viraram jogadores de futebol como eu também tive garotos que viraram advogados como eu também tive garotos que se perderam né dentro da vagabundagem com drogas que é uma coisa muito complicada entendeu então por isso é me procuram demais sempre tem alguém me procurando primeiro que eu gosto de ver o garoto eu não gosto de indicar sem ver eu ver e quando eu vou indicar eu falo pro o treinador do time ó dá um tempo pra ele que ele é um jogador de praia dá um tempo pra ele se adaptar e geralmente muitos clubes não faz isso quando você não tá com com boa com a boa costa quente é três dias de treinamento de dispensar entendeu o Thiago Martim que é um ator não sei se você ouviu falar já então ele foi um aluno ele queria ser jogador de futebol mas ele foi treinar ele treinou três dias no Flamengo eu falei só no terceiro dia eu vou te mandar embora agora porque ele voltou lá pô bem que você falou mesmo professor e ele joga uma pelada joga eu ele Adilho Donizete Pantera uma pelada toda segunda-feira entendeu e a gente sempre fala dessas coisas é muito complicado hoje em dia difícil né assim a gente vê que a essência mesmo do esporte vai ficando em segundo plano porque o mercado fala mais alto a questão financeira fala mais alto isso aí é ruim muito ruim uma curiosidade Paulinho você guarda os recortes da imprensa dos jornais revistas daquela época cara eu guardo muito e na realidade não era nem eu que guardo é minha mãe certo minha mãe pô fazia uns álbuns cara impressionante hoje hoje eu não tenho nada aqui pra te mostrar por quê é servo servo né que fala servo então o cara levou tudo meu pra fazer um acervo e até agora me entregou ali eu tenho uns álbuns assim poxa eu não gosto de abrir não porque a gente vai lá você funciona né pô cara eu na pandemia quando eu tava o início da pandemia cara eu liguei ligava minha televisão no youtube vendo jogos meus cara pô dá uma sensação entendeu aí eu fico querendo chamar minha filha pra assistir entendeu pra ver aí ó cara então é é time eu joguei no Guarani com Ilso Gotardo Neto Dorival Júnior que era só o Júnior hoje é Dorival Júnior né recentemente coisa de uns três meses atrás se encontrou em Pané mas foi depois de um jogo contra o Prominense que eles perderam Cristóvão Borges que é meu é meu compadre pra dentro da minha filha assim então cara são coisas assim muito interessantes eu o dono do aeroporto pra você ter uma ideia eu as vezes não tenho noção de quem eu sou as vezes eu digo um dia eu andando ali pro Ipanema eu tô vendo um cara o senhor me seguindo eu senti que ele tava me seguindo eu dei uma parada que é assim depois de um tempão eu falei pô o que que tá acontecendo ele não desculpa eu disse o senhor não pô eu falei pô cara quando você fala você fala é uma coisa muito interessante quando eu saí pra fazer caminhada com o Fagner hoje mesmo eu já firmei a caminhada né pela manhã cedo aí o Fagner é muito assediado na rua aí teve uma pessoa que parou um casal que parou né mas não era pro Fagner não era pra mim eu falei pro Fagner tá pensando que é só você cara eu também sinto minha onda até minha filha um dia ficou impressionada comigo que a gente vindo de Ipanema né eu carregando ela vindo da escola aí me pararam né Paulinho Pereira e pior que eu acho legal que eles falam com uma intimidade como se conhece a gente mesmo né aí começou a falar comigo depois da ali minha filha e ele conheceu você pai e tal eu falei assim filha também sou famoso mas isso é legal assim como eu te disse é a gente anunciou a entrevista com você algumas pessoas fizeram contato né pra gente dizendo é realmente assim esse carinho que tem pelo seu trabalho você é uma pessoa acessível você é um atleta muito bem humorado né dentro do campo fora do campo também um bom relacionamento que você sempre teve com a imprensa então isso é legal né isso é bom isso é saudável porque você fez muita história no Vasco e de uma certa forma você continua fazendo muita história porque você faz parte né dessa história do Vasco então é o legado que você deixou Paulinho então não tem não tem outro né não tem como o público não te retribuir a imprensa não te retribuir porque você foi ídolo do Vasco você foi ídolo de muita gente então quem acompanha a história do esporte sabe quem é você sabe da sua história sabe do seu futebol né então isso é muito gostoso ficou pra história independente aí do seu acervo pessoal você é a história viva né você é o acervo vivo então muito parabéns mesmo pelo seu legado você é ídolo de muita gente cara sucesso mesmo cara eu fico emocionado muito obrigado entendeu essas coisas me emocionam eu sou muito emotivo cara pô isso é legal eu gosto desse reconhecimento sabe mas eu tento procurar manter aquela minha vida tranquila eu sou muito emotivo eu choro por tudo cara veja um filme eu choro ontem eu fui na apresentação da minha filha eu fui filmando ela dançando eu chorei mas eu eu fico muito agradecido pelas palavras cara espero ficar contribuindo espero ter contribuído muito com essa sua live certo claro muito legal isso cara você é sucesso eu quero te agradecer você só não convenceu sua filha a ser vascaína né é cara é a minha filha quando ela nasceu eu já botei uma roupa do Vasco nela aí teve uma época que aí ela é feminista aí a mãe que é famiguista aí vira pra mim aí compraram uma roupa eu me lembro de uma final da Libertadores minha filha ali embaixo com a camisinha do Flamengo junto com a mãe falei pô quer dizer quebra firma né é isso aí Paulinho eu quero te agradecer a sua participação em breve essa entrevista vai ao ar todo o Brasil pelo canal 121 da rede SDP TV nós estamos gravando essa entrevista que em breve vai ficar disponibilizada você vai ter acesso a essa entrevista se a sua TV é smart você pode também baixar a nossa o nosso canal pela sua TV que é transmitido para o país todo pelo canal 121 da Roku eu quero agradecer a participação de muita gente que passou por aqui algumas pessoas deixaram aqui mensagem carinhosa pra você Amália Chaves uma jornalista que eu já acompanho o trabalho dela disse que você é uma lenda viva do escola muito obrigado isso é muito gratificante eu só tenho que te agradecer porque mais uma vez eu estou aqui trabalhando mas também te tietando porque você é ídolo sucesso mesmo muito obrigado foi um prazer eu estava ansioso para dizer uma verdade eu não sou muito de fazer essas coisas mas como você me mandou uma mensagem falando comigo aquilo ali me deixou muito cheio de vontade de estar aqui tanto é que eu já estava ansioso desde ontem eu falei com os caras rápido lá na praia eu falei com o teu compromisso e muito obrigado mais uma vez amigo satisfação satisfação obrigado mesmo é isso que eu falo a atleta tem essa personalidade que você tem tem esse compromisso que você tem tem um respeito com o público que você tem tem um respeito com a imprensa como você tem isso aí é responsabilidade de compromisso Paulinho poucos tem mas você é um cara diferenciado sucesso saúde sempre e pode contar com a gente aqui sempre que você tiver alguma novidade seja na sua escolinha ou na sua vida profissional estamos aqui sempre à disposição muito obrigado fico com Deus e sucesso aí amém saúde e sucesso sempre um abraço meu querido outro tchau obrigado